Pimentão é fruta ou é legume? O que você acha? Vamos descobrir? Se você respondeu legume, errou! O pimentão é um fruto. Todo alimento que possui sementes é uma fruta. O mesmo ocorre com as pimentas, o tomate e a berinjela. Então você já sabe, se ver um alimento com sementes, ele é uma fruta e não um legume.